Chegando ela Sei que a gente se ama Fica sabendo que eu não vou te deixar Não vou desistir de ficar com você Tenho certeza ainda sou aquele seu grande amor Alguém que você não esqueceu O seu amor ainda é meu E ninguém te ama mais do que eu Fica sabendo que eu não vou te deixar Não vou desistir de ficar com você Tenho certeza ainda sou aquele seu grande amor Alguém que você não esqueceu O seu amor ainda é meu E ninguém te ama mais do que eu Preciso entender o porquê Tudo tão de repente montou Você se esconde Você passa de mim Por tudo que houve entre nós Dá uma chance a nós dois Volta pra mim Pois eu sei que a gente se ama Fica sabendo que eu não vou te deixar Não vou desistir de ficar com você Tenho certeza ainda sou aquele seu grande amor Alguém que você não esqueceu O seu amor ainda é meu E ninguém te ama mais do que eu Fica sabendo que eu não vou te deixar Não vou desistir de ficar com você Tenho certeza ainda sou aquele seu grande amor Alguém que você não esqueceu O seu amor ainda é meu E ninguém te ama mais do que eu Essa é show Bora galerinha linda Na costa bronzeada